JTV2, oferecimento, linguiça Top Grill, bom todo, quatro sabores deliciosos, experimenta que é top. Boa noite pra você, veja comigo o que é notícia hoje aqui na Paraíba. A justiça vai mandar a júri popular o empresário acusado de matar radialista de Campina Grande há mais de dois anos. As aglomerações preocupam em tempos de pandemia. Temos imagens em Monteiro, onde um bar foi interditado, e em Juazeirinho, onde uma festa reuniu muita gente. Campina Grande é a cidade da Paraíba que tem o maior número de pacientes internados com Covid-19. Nós vamos falar sobre os times paraibanos no Campeonato Brasileiro de Futebol. E alunos conhecem o memorial Elpídio de Almeida e se aprofundam nos conhecimentos sobre a história de Campina Grande. O JPB 2, o seu jornal líder de audiência na hora do jantar, começa agora. A justiça vai mandar a júri popular o empresário acusado de matar o radialista Joacir de Oliveira Filho. Esse crime foi em 2019 dentro de um restaurante no centro de Campina Grande.